Hoje eu vim aqui pra te falar De um grande amor Que me encontrou e que me deu Vida, eu não sei como você está Esconder não vai adiantar Para com esse jogo Se você não quer mais se enganar Abra a porta e deixa ele entrar Chega de sofrer Deixa Deus moldar O teu coração Ele quer mudar A tua vida Se você deixar O amor entrar Saiba que ele vai te abençoar Hoje eu vim aqui pra te falar De um grande amor Que me encontrou e que me deu Vida, eu não sei como você está Esconder não vai adiantar Para com esse jogo Se você não quer mais se enganar Se você não quer mais se enganar Abre a porta e deixa ele entrar Chega de sofrer Chega de sofrer O teu coração O teu coração Ele quer mudar O teu coração Se você não quer mais se enganar 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 Hoje eu vim aqui pra te falar De um grande amor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar e te entregar o meu louvor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar e te entregar o meu louvor De tudo que passei Você foi o melhor Caminho que encontrei Foi tudo que sonhei Razão do meu viver Não vivo sem te ter Ao meu lado Louvores vou te dar Nasci pra te louvar Com todo meu amor Eu vou te exaltar Agora vou usar Meu dom só pra te adorar Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar e te entregar o meu louvor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar e te entregar o meu louvor De tudo que passei De tudo que passei Você foi o melhor Caminho que encontrei Foi tudo que sonhei Razão do meu viver Não vivo sem te ter Ao meu lado Ao meu lado Louvores vou te dar Nasci pra te louvar Com todo meu amor Eu vou te exaltar Agora vou usar Meu dom só pra te adorar Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar E te entregar o meu louvor Já não sei viver sem teu amor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar E te entregar o meu louvor Já não sei viver sem teu amor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar E te entregar o meu louvor Já não sei viver sem teu amor Tu és o Senhor da minha vida Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar E te entregar o meu louvor Eu te adorar E te adorar Eu te adorar Fui bom te conhecer Encontrei a paz Pro meu coração Fui bom te receber Como salvador Hoje livre estou Hoje vivo só pra te adorar O maior prazer é te louvar Eu te amo O meu coração está feliz Me arrependi de tudo o que fiz Me declarar Jesus Quero te dizer que te amo Jesus Te entrego todos os meus planos Faça em mim o teu querer Eu só quero te obedecer O teu querer Foi bom te conhecer Encontrei a paz Do meu coração Foi bom te receber Salvador Salvador Hoje livre estou Hoje vivo só pra te adorar O maior prazer é te louvar Eu te amo O meu coração está feliz O meu coração está feliz Me arrependi de tudo o que fiz Me declarar Me declarar Jesus Quero te dizer que te amo Jesus Te entrego todos os meus planos Faça em mim o teu querer Eu só quero te obedecer Eu só quero te obedecer Eu só quero te obedecer Jesus Te entrego todos os meus planos Faça em mim o teu querer Faça em mim o teu querer Eu só quero te obedecer Eu só quero te obedecer Jesus Sem ti não sei, não sei viver Jesus Quero te dizer que te amo Eu quero te dizer Jesus Te entrego todos os meus planos Faça em mim Faça em mim o teu querer Eu só quero Te obedecer Te obedecer Te obedecer Eu querer Eu querer Quando te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Que felicidade O meu coração Eu te entreguei Que felicidade Jesus é tudo pra mim Seu amor não tem fim Ele é soberano Hoje eu estou mais feliz Senhor não vivo sem ti Tu és Deus tremendo Tu és Deus tremendo Seu amor é sobrenatural Como ele não Como ele não há outra igual Ele é tremendo Ele é tremendo Ele é tremendo Seu amor é sobrenatural Como ele não há outra igual Ele é tremendo Ele é tremendo Quando te encontrei Quando te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Ele é soberano Ele é soberano Ele é soberano Ele é soberano Seu amor é sobrenatural Ele é sobrenatural Ele não há outra igual Ele é tremendo Seu amor é sobrenatural Ele não há outra igual Ele é tremendo, ele é tremendo O seu amor é sobrenatural Ele não é igual, ele é tremendo Ele é tremendo Me apaixonei ao te ver passar Era lindo o seu jeito de me olhar Naquela noite escura e sombria A gente se conheceu, eu sei Depois de algum tempo nós nos convertemos Hoje estamos juntos pra glória de Deus Ainda bem que ele nos uniu Eu não sei o que seria sem Jesus em nossas vidas Ainda bem que eu te encontrei Te amo, meu amor Ainda bem que ele nos uniu Eu não sei o que seria sem Jesus em nossas vidas Ainda bem que eu te encontrei Te amo, meu amor Me apaixonei ao te ver passar Era lindo o seu jeito de me olhar Naquela noite escura e sombria A gente se conheceu, eu sei Hoje há algum tempo nós nos convertemos Hoje estamos juntos pra glória de Deus Ainda bem que ele nos uniu Eu não sei o que seria sem Jesus em nossas vidas Ainda bem que eu te encontrei Te amo, meu amor Ainda bem que ele nos uniu Ainda bem que ele nos uniu Ainda bem que ele nos uniu Eu não sei o que seria sem Jesus em nossas vidas Ainda bem que ele nos uniu Te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo, meu amor Por tudo que tu és És o meu salvador És o meu salvador O meu amor O meu amor Sem fim Quero te dizer Que a tua vontade é o meu prazer Senhor Só quero te agradecer Sim, eu sou Do meu amado E ele é meu E foi por mim E foi por mim que ele morreu E depois ressuscitou Sei que sou Coroa da tua criação Não me negaste Hoje eu sou Muito feliz Muito feliz Sei que sou Sei que sou Coroa da tua criação Não me negaste Não me negaste O meu perdão Não me negaste O meu perdão Pois eu sou Pois eu sou Muito feliz Se eu sou Do meu amado Do meu amado E ele é meu E foi por mim que ele morreu E depois E depois És de minha homenagem A você Que chega cedo No culto Arruma sempre Um bom lugar Pra sentar Na hora do louvor Você pula Dança Grita Mas na hora de ouvir A palavra de Deus Se liga aí Quando é dia de culto Chega cedo na igreja Pra poder se acomodar Ele fica espionando Pra saber Qual é o nome Do pastor Que vai pregar Se não for O que ele gosta Ele pega E vira as costas E começa a conversar Eu não sei Como é que pode Vim preguiça Desse jeito Não consegue adorar Tô ficando irritado Um pouco chateado Sem saber o que fazer Ele tá aqui do lado Falando adoidado Preciso resolver Olha ver se dá um tempo Chega de tanto tormento Preciso me concentrar A palavra tá rolando O pastor tá ministrando Tô querendo escutar Ei Cala a boca Cala a boca Que o pastor está pregando Cala a boca Cala a boca Cala a boca Que o Senhor está falando Cala a boca Cala a boca Que o pastor tá ministrando Cala a boca 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 Estacionando pra saber qual é o nome do pastor que vai pregar Se não for o que ele gosta, ele pega e vira as costas e começa o blá 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 Eu não sei como é que pode vir preguiça desse jeito, não consegue adorar Tô ficando irritado, um pouco chateado, sem saber o que fazer Ele tá aqui do lado, falando um adoidado, preciso resolver Olha, vê se dá um tempo, chega de tanto tormento, preciso me concentrar A palavra tá rolando, o pastor tá ministrando, tô querendo escutar Cala a boca, cala a boca, que o pastor está pregando Cala a boca, cala a boca, que o senhor está falando Cala a boca, cala a boca, que o pastor tá ministrando Cala a boca, cala a boca, que o senhor está falando Cala a boca, cala a boca, meu irmão Cala a boca, cala a boca Quem o senhor está falando Cala a boca, cala a boca Quem o pastor está ministrando Cala a boca, cala a boca Laia, laia, esse foi o meu recado Vê se toma jeito, irmão Cala a boca, cala a boca Se liga Você que tá de bobeira Na mensagem verdadeira Ouça o que eu vou te contar Foi na cruz Que ele levou seus pecados Se hoje você está vivo Foi porque ele te amou Se agora você decide levantar As mãos para o alto poder confessar Jesus entra na minha vida Eu preciso mudar É rico demais e não te conhecer Se ainda há tempo não quero perder A grande oportunidade de te aceitar Lá, 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 Você que tá de bobeira Na mensagem verdadeira Ouça o que eu vou te contar Foi na cruz Que ele levou teus pecados Se hoje você está vivo Foi porque ele te amou Se agora você decidir levantar As mãos para o alto e poder confessar Jesus entra na minha vida, eu preciso mudar Ei, por demais e não te conhecer Se ainda há tempo, não quero perder A grande oportunidade de te aceitar Se agora Se agora você decidir levantar As mãos para o alto e poder confessar Jesus entra na minha vida, eu preciso mudar Errei por demais e não te conhecer Se ainda há tempo, não quero perder A grande oportunidade de te aceitar Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Quando ouvi Quando ouvi A tua voz a me chamar Senti Que era tempo de recomeçar Então parei Então parei pra refletir Percebi O quanto eu estava infeliz Se liga Vivendo a vida sem me preocupar A ponto de me machucar A ponto de me machucar Aprendi E nunca mais quero te abandonar A minha vida A minha vida entrego em teu altar Eu sou todo teu Agora sou vivo Agora sou vivo pra te exaltar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Agora sou vivo pra te exaltar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Quando ouvi A tua voz a me chamar Senti Que era tempo de recomeçar Então parei pra refletir Percebi Percebi O quanto eu estava infeliz Vivendo a vida sem me preocupar A ponto de me machucar Aprendi E nunca mais quero te abandonar A minha vida entrego em teu altar Eu sou todo teu Agora sou vivo pra te exaltar Eu vou proclamar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Agora sou vivo pra te exaltar Pra te exaltar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber que eu te amo Agora só vivo pra te exaltar O mundo precisa saber que eu te amo Te amo, meu Senhor Agora só vivo pra te exaltar Eu vou proclamar, ninguém vai me calar O mundo precisa saber que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Não te quero por um dia Não te quero por um ano Te quero pra eternidade Te quero porque te amo Não te quero por um dia Não te quero por um ano Te quero pra eternidade Te quero porque te amo Me apaixonei pelo teu amor Toda minha vida eu quero te entregar Vou recuperar o tempo que passou E viver somente para o teu louvor Vou te amar Te adorar Tu és o Senhor Tu és o Senhor da minha vida Meu coração É a sua paixão E fiz pra ti um verso de amor Não te quero por um amor Não te quero por um ano Não te quero por um ano Mostra minha vida E a sua paixão E na minha vida eu quero te entregar Vou recuperar o tempo que passou E viver somente para o teu louvor Vou te amar, te adorar Tu és o Senhor da minha vida Meu coração é só paixão E fiz pra ti um verso de amor Não te quero por um dia Não te quero por um ano Te quero pra eternidade Te quero porque te amo Não te quero por um dia Não te quero por um ano Te quero pra eternidade Te quero porque te amo Não te quero por um dia Não te quero por um ano Te quero pra eternidade Te quero porque te amo Eu te quero Te quero pra eternidade Te quero porque te amo